Foi aprovado ontem em reunião de Câmara um aumento da devolução do IRS aos lisboetas. Foi um dia triste na Câmara Municipal de Lisboa, porque foi aumentado de 2,5% para 3% aquilo que é a devolução do IRS aos lisboetas. Há alguns lisboetas, na verdade. Ou seja, os lisboetas com mais rendimentos e que, portanto, pagam mais IRS, terão uma devolução de 3% deste imposto. Um lisboeta que ganhe o salário mínimo ou um pouco mais verá esta medida beneficial em 0€. Lisboa perde, assim, cerca de 8 milhões de euros de receita do seu orçamento face ao ano que agora termina. Esta medida é errada por três razões. A primeira é porque estamos todos muito cansados da desigualdade em que vivemos. Alicerçar esta medida num suposto excesso de carga fiscal é errado, tendo em conta que a carga fiscal em Portugal em 2020 é inferior à média da carga fiscal nos Estados-membros da União Europeia. A progressividade fiscal é o princípio basilar de uma taxação justa. Esta proposta representa o oposto. Segundo, devolver uma parte e um imposto, que é progressivo, é, por definição, uma medida regressiva. Temos de devolver às pessoas aquilo que é delas, sim. E isso significa melhores serviços, melhor espaço público, melhores políticas e não a devolução de rendimento a quem já tem mais. Segundo, Lisboa já é uma cidade extremamente atrativa do ponto de vista fiscal e, por isso, competitiva. Aliás, Portugal pode mesmo ser considerado um paraíso fiscal para investidores em alguns ativos, como, por exemplo, as criptomoedas que quase não têm direito a nenhuma menção na lei portuguesa e que estão até à data completamente ausentes de taxação. Mas Lisboa já é competitiva e até de uma forma bastante insustentável. O que temos na realidade é um excesso de procura por Lisboa versus a oferta que Lisboa tem para dar. Isso tem-se refletido, por exemplo, nos preços das rendas e do imobiliário em Lisboa, um problema que todos conhecemos. É por isso, particularmente chocante, o Executivo Municipal querer mascarar um alívio fiscal para os mais ricos, em nome de um suposto ganho de competitividade para a cidade. Nós não nos revemos numa cidade de unicórnios e esvaziadas pessoas que não conseguem aqui viver. E, finalmente, nós estamos ainda numa pandemia. Uma pandemia com graves consequências económicas e sociais e que contribuiu para um aumento das desigualdades. O Executivo defende esta medida como um suposto sinal de expectativa para incentivo à atividade económica, dando a entender que consideram correto descer os impostos quando a economia se encontra em fase de expansão. Este é um exemplo onde os novos tempos lembram figuras como Reagan e Thatcher. É uma pena que o recuo não tenha ido mais para trás, até à voz mais sensata de Keynes sobre a importância das políticas orçamentais contracíclicas. Na verdade, o sinal que deveria ter sido dado ontem seria exatamente no sentido contrário. Tornar zero a devolução do IRS, tornando claro para os lisboetas que estamos juntos e não deixaremos ninguém para trás. Usar os 70 milhões de euros que representam estes 5% na cidade e nas suas pessoas. Por tudo isto, ontem foi um dia triste para a cidade de Lisboa. Foi um dia triste porque começou um caminho de regressividade, de redução dos impostos para os mais ricos, em detrimento do financiamento dos serviços públicos que servem todas as pessoas. Estes sinais políticos são preocupantes, em particular no momento em que tem sido tão difícil para os lisboetas e para os portugueses. A Assembleia Municipal tem aqui a hipótese de impedir esta injustiça fiscal e de rejeitar esta medida regressiva e danosa para o município de Lisboa. Nós votaremos convictamente contra esta devolução de rendimentos aos que mais têm e que prejudiquem diretamente aqueles que menos têm e porque vai contra tudo aquilo em que acreditamos. Em relação às restantes propostas do domínio fiscal, que ao contrário do IRS o Executivo teve o bom senso de manter o que esteve até agora em vigor, votaremos favorosamente e votaremos também a favor da proposta da denda do Bloco de Esquerda sobre a derrama. Obrigada.